Olá! Muita gente entrou em contato realmente querendo mais conteúdos, mais dicas, mais informações com relação à gestão financeira. Tem até um amigo meu que disse assim, rapaz Alex, precisa mesmo, a situação está financeira. A gente precisa enxergar melhor isso aí, o caixa está apertado, e aí como é que a gente faz? Os custos estão subindo, os contratos estão difíceis? Vamos ver. Por isso é importante uma boa gestão financeira, a gente precisa entender indicadores para poder avaliar o plano da obra, se é um plano realmente lucrativo, e também para avaliar ao decorrer da obra, se nós estamos indo na direção do lucro ou não. Então aí fica uma pergunta, você sabe me dizer qual é o lucro da sua obra? Você sabe me dizer se você, com a obra nesse estágio, está aumentando, mantendo ou diminuindo o lucro? E da construtora? Você sabe me dizer qual é a expectativa de lucro da sua construtora? Se ela está crescendo, se ela está diminuindo? Comenta aí. É por isso que é importante ter uma boa gestão financeira, para a gente ter essas informações na mão e tomar decisão. Vamos ficar ligados, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo sobre gestão financeira para você. Grande abraço.